Eu sei que às vezes eu exagero, eu tenho essa tendência de exagerar, mas uma coisa é certa, eu não exagerei quando eu falei que logo, logo as coisas vão mudar muito. Esse negócio de inteligência artificial, esse negócio de computador. Eu fiz um vídeo há anos falando como é que seria, como seria o mundo, etc. Falei, pô, é sempre uma visão exagerada das coisas. Não, não é não, não é não. Sabe por quê? Eu estou reparando uma coisa, os caras, já não é de agora não, já não é de agora. Eu não assisto muito vídeo, não, de YouTube. Não, não assisto. Eu assisto show e assisto algumas coisas de perfume, algum documentário, mas menininho fazendo conteúdo, eu não vejo, não vejo nada. Mas claro, eu que acabei vendo alguma coisa já. E eu reparo que muito vídeo que eu acho que está sendo... Pô, isso aqui me interessa, por exemplo, vou ver um negócio ali. Por quê? Eu reparo que não aparece ninguém. Não aparece ninguém. E as vozes são todas... Tudo é narrado por... Você vê que é aquela voz digital, né? Eu fui e depois ele voltou. Estou morrendo de rir. O que... Você vê que é uma coisa programada. Por quê? Porque quem está fazendo isso é molequinho. 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 Molequinho não vai colocar... Tem vergonhinha de falar, entendeu? Só que aí o que acontece para piorar? Eu estou chegando numa conclusão que é o seguinte. Olha como está fácil. Olha como está fácil. O que eu estou falando para vocês. Olha a facilidade que está ganhar dinheiro, meu. Olha. O cara faz um canal. Fez o canal ali. O leque. Aí ele vai falar assim. Dez... Dez... Sei lá, meu. Deixa eu pensar qualquer coisa aqui. Dez maneiras de arrumar uma namorada. Tá? Pronto. Qualquer coisa assim. Ele vai falar. Computador. O computador. É o seguinte. Eu estou precisando de dez maneiras de arrumar uma namorada. O computador. Em um segundo. Ele vai escanear a internet inteira. A inteligência artificial. Vai pegar os meus vídeos. Principalmente. Vai fazer um compilado de coisas. Vai filtrar tudo que seja interessante. Então, ao seguinte. Só vai ter o meu canal. Aí vai dar para o moleque ali. Tum. Tá ali. Dez maneiras. Quanto tempo o moleque quer? Ele quer dez minutos. Tá ali. Sai um texto ali. Bonito. O negócio lá. Eu vou falar três palavras por segundo, mais ou menos. Aí vai ter uma programação ali. Bom. Então, o texto tem que ter esse tamanho. Para dar dez minutos de vídeo. E aí, tá aqui. Já tá lá o texto. Três palavras por segundo. Dá dez minutos. Com esse tanto de palavras. Conteúdo que foi pego de todos. De todo o Google. De tudo. De tudo. O moleque já tem o texto. O que ele vai fazer? Aí ele vai pedir para... O inteligência artificial. O inteligência artificial. Eu tô precisando de uma voz. Porque eu não vou por a minha voz. Eu não sei ele falar direito. Você pode? Pronto. Vai ter todas as vozes ali. Vozes que existem. De qualquer pessoa. Então, por favor. Eu tô esperando vocês aí fazerem algum... Alguma deepfake da minha cara. Falando com a minha voz mesmo. Um monte de coisas. São impropérios, absurdos. Também tá louco, né? Pra conseguir ter essa facilidade pra fazer isso. Não só de mim. De todo mundo, né? Então, aí o que vai acontecer? Inteligência artificial. Eu estou precisando que você coloque voz nesse texto que você mesmo fez. Das 10 melhores formas de arrumar uma namorada. Tá. Com a voz. Uma voz que não existe. Pronto. Pega essa aqui de um, sei lá. De um avatar. Já tem o texto e já tem a narração. E o que que vai aparecer ali? Pode aparecer um rosto. Uma cara de alguém que não exista. Ou de alguém que exista falando. O moleque cria um alter ego, o nome disso. Pra ser o narrador. Ele vai escolher a cara, o cabelo, a cor. Tudo. Tudo. Ou então, inteligência artificial, eu estou precisando, por favor, de imagens, de passeios, de encontros românticos, de mulheres, de homens, pra colocar também de plano ali, enquanto a narração é feita, das 10 melhores formas de arrumar uma namorada, com a paisagem, com os passeios românticos, roda gigante, casal de mão dada. O cara não fez nada. Quem fez foi o computador. E o pior, ele vai subir isso, sei lá, pras plataformas e vai ganhar dinheiro monetizando. Entendeu? Então, é isso que vai acontecer. Já aconteceu. Esse vídeo vocês estão vendo no futuro. Já aconteceu. É que eu estou aqui no passado. Estou em 1930. Agora, vamos ser sinceros. O que vai ser o futuro depois? Eu já cheguei a uma conclusão. Eu acho que você chegar pra alguém e falar assim, olha, eu sou super inteligente, eu tenho 416 de QI, eu jogo xadrez assim, assado, eu tenho uma facilidade pra decorar, eu falo 19 idiomas, não sei o que. Vou falar pra você, grande porcaria que você faz tudo isso. A inteligência artificial que eu tenho aqui na minha cabeça, que tem um negocinho aqui, eu falo 48 idiomas, só hoje que eu carreguei 48 idiomas na minha coisa, no meu cérebro eu sei falar 48 idiomas. Ou então o meu avatarzinho da minha inteligência artificial aqui dá de 10 em qualquer ser humano. Qual vai ser a utilidade de um ser humano inteligente? Já vai ter a inteligência artificial que é muito mais inteligente que o ser humano, e aí o ser humano vai ser descartado, vai ser desnecessário. Vai ser um negócio assim, grande coisa que tem o ser humano aqui, pra pensar isso, se a nossa inteligência artificial pensa 34 trilhões de vezes mais rápido do que o cara mais esperto e inteligente do mundo. E aí o que vai acontecer? Eu acho que é capaz, o ser humano vai ser descartado, a máquina vai ser tão superior, que a gente vai ser dominado por máquinas. Eu não digo dominado por máquina, porque a máquina não vai nem querer dominar a gente, porque ela não precisa de mão de obra. Ah, meu Deus, mas e aí, se der um pepino, se quebrar uma máquina dessa, quem é que vai consertar? Pomba, outra máquina! A máquina já tá tão inteligente que ela mesma vai saber, olha ali, tem um defeito daquela máquina, ela vai lá e conserta com muito mais competência do que um ser humano. E o ser humano vai ser descartado, ele não vai servir pra nada. Ai, mas a máquina vai pegar e vai dominar a gente. Não vai dominar nada, porque a gente não vai ter nenhuma função. A gente não... A máquina vai olhar pra gente e falar, pra que a gente vai pegar esses incompetentes desses seres se eles não servem pra nada? Eles são fracos, eles são frágeis, eles não têm capacidade com a gente. E nem dominar vão. Eu acho que no futuro vão... Vão, ó... Vão é liquidar de uma vez só. Acabou. Sabe pra quê? Pra ter espaço. Pra mais máquina ficar na Terra. É... Esse é o futuro que eu vejo. Né? Gostou? Então, você se inscreve no canal, enquanto ainda dá tempo, antes que tenha uma máquina falando com vocês, que na verdade eu não queria falar, mas eu já sou um avatar. O Alexandre agora é assim. Ele não é mais aquele outro. Parece que é, mas não é. Né? Se inscreva no canal, comenta alguma coisa, like, compartilha. E é isso. E que bom, que bom que eu já não sou um moleque de 14, 12 anos de idade e que vou ver o que vai ter pela frente. Pelo amor de Deus.